É hora de jogar Só Perguntas! Todos jogam. Daniel e Elidio, um passo à frente, por favor. Vocês vão começar. As pessoas me perguntam na rua, Bruno, como se joga o Só Perguntas? E eu digo, você não sabe? É assim que se joga o Só Perguntas. Nas cenas que eles vão improvisar, os atores só podem se comunicar através de perguntas se eles disserem alguma coisa que não é uma pergunta ou se eles demorarem e o implacavelmente tocam com a campainha... A gente elimina o jogador e continua sendo. O outro jogador entra. Quem quer muito participar, mas sentou em cima? Você logo aqui na frente. Legal, hein? Qual o seu nome? Fábio. Fábio. Muito bem-vindo, viu, Fábio? Vamos supor que você ganhou na loteria, Fábio. Qual a primeira coisa que você vai fazer? A primeira coisa que você vai pensar... Vou fazer isso. Fazer girocóptero no meu serviço. Porque aí você vai ser demitido no serviço. Demissão no serviço. Pode ser, Fábio? Demissão no serviço é o tema do Só Perguntas que começa agora. E por que você chegou tarde hoje? Você esqueceu que eu não quero mais trabalhar aqui? Ah, não quer? Ah, não quer? E vai ganhar a vida como? Você acha que eu tinha uma vida boa com aquilo que você me pagava? Oito mil reais por mês não é bom pra você? Você consegue viver com essa mixaria? Por que você não vai embora então? O que você faria com oito mil reais? Cadê o projeto original? Você pediu pra mim o projeto original? Por que que há um projeto de helicóptero e não girocóptero na minha mão? Você quer que eu faça girocóptero agora? Você acha que vai dar tempo? Posso tentar? Que tipo de girocóptero você tá achando que eu tô valendo? Não é daqueles bem grandes? E por que eu utilizarei o seu? Você não acha que a gente tem que relaxar um pouco? Você não tá se sentindo um pouco pressionado? Você sabe o que o pessoal da diretoria me falou? O quê? Tá sem palavras? Eles não te mandaram um memorando? Que memorando? Você não tá sabendo da grande demissão? Aquela demissão que vai mandar embora todo mundo? Por que que você acha que eu tô comendo cheeseburger? O meu também é cheeseburger! Ela se demitiu da cena, vocês viram, né? É que quem comia cheeseburger era mandado embora. Ela se demitiu da cena porque ela fez uma pergunta. Vai lá. E você já procurou emprego em quantas empresas? Acho que é oitavo, então... Você ouviu sobre a demissão? É uma loucura! Por que a gente não faz uma greve? Se todos aderirem, você acha que ele vai conseguir demitir a gente? Gente, você não sabe que só estamos nós dois agora na empresa? Você acha que só nós dois conseguiremos ter voz para fazer ele pagar a gente mais do que oito mil reais? Você não viu a parte de ele vai demitir nós dois? Você sabe por que eu fui demitido da outra vez? Por quê? Porque eu não ouço bem as pessoas... É verdade que o seu Adhemar fez um girocópito aí pro chefe? Você viu o que o chefe fez? Mas... Você achou isso o correto? Você faria o quê no lugar dele? Chupar o pau dele? Que não! Até porque, enquanto tá o girocópito... Não! Tchau! Tchau!